Se eu travar agora eu vou te ultar Se eu travar agora eu vou te ultar Travou Travou porque o demonho explodiu tudo Mas não deveria estar travando Aí tá suave, aqui já era aquele confuso que a gente perdeu Ah, cala a boca na filha É que tem textura que nem carregou aqui ainda Que tá aparecendo Tá suave agora, vambora Agora tá mais lisinho pra jogar, vambora Ai É, é, é Keanu Reeves, Arnold, Stallone e o Predador Essa é a melhor equipe? Isso aí, vambora jogar Hell Let Lose Nem sei que é isso Tem Olha o poder da matemática Nossa O cara joga muito Burn baby burn Caralho Fiz a aranha apagar um mortal Caralho Cadê o Mancubus Oxi A Spider Já era Virou pó Agora vou tomar o Mancubus na frente Provavelmente Caraca Esse ácido Dói Nossa Olha Que 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 Beleza 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 Deu tudo certo Ali Essa equipe reserva da melhor equipe Aí sim Aí faz sentido Que a melhor equipe Esses caras treinados Tinha que ter um doido aquele filme Que foi uma missão muito fácil pra melhor equipe Acho que não foi nem digna pra eles Sim A Vamos lá. Não sei o que estava procurando, amiguinha. Não sei o que estava procurando, amiguinha. Não sei o que estava procurando, amiguinha. abre o bocão, abre o bocão, hum gotoso vambora caralhoooooooooooo sobe aí, caralho velho móã este evento casa semnia pode sem essa Vixe veio até aquela... Nossa senhora! Esse encontro está louco! Está todo o Brasil aqui, pera aí! Eu nem vi o que deu follow, não sei se nem apareceu na tela Acho que nem apareceu na tela follow, não sei porquê Foi, 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 foi! Não tem munição de nada, não tem munição de nada, você! As notificações estão ativas, eu ouvi um barulho, só não apareceu na tela, não sei porquê Está além do meu conhecimento Era para ter cavalo naquele ali, mas beleza Caraca, velho, mas está todo o Brasil reunido aqui atrás de mim, mano O que falta sem jogar em mim, velho? Que não acabou ainda Não sei o que falta Não sei o que falta, é? Tá faltando você mesmo viu. É você mesmo que está faltando aqui, miguinho Era só ele mesmo que eu queria ver agora Cadê o meu Loki? O que que não deu? Ah, acho que o dele voltou Aí é muita sorte Muita sorte que o meu missile falhou miseravelmente O missile dele passou reto, como é que me acertou? Deixa eu ver quem que deu follow, quem que não apareceu na tela, sei lá porque Far Cry 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 Obrigado pelo follow, seja bem vindo Não sei porque não apareceu na tela Sendo que os alertas estão normais Mas enfim Não sei o que aconteceu O som atrasou muito Ixi Acontece Pelo menos voltou daqui né velho Não sei porque mas enfim Eu vou reclamar Por que que você tá dando Loki em demônio pequeno infeliz? Por que que você tá dando Loki em demônio pequeno infeliz? Mas Agora já era O cara tá com escudo com certeza Aí o Júlio também tá me ajudando muito né velho Nossa O cara pôndo do meu lado, morri Eu matei e morri Ganhei o pão da arma Logo Se deu ponto de controle E eu matei e ganhei o pão da arma O confronto acabou Quer ver? Quer ver? Quer ver? O suicídio que funcionou aí ó Certeza que funcionou Ah não Ah não Ah bom velho Se tivesse dado esse bug bizarro Ia ser uma merda Eu tenho a BFG só que ela tá sem munição Eu vir a peça Eu passo para imediatamente Não pegue Eu ac EVO Devo ver Essa acertagem Essa acertação Guina Comer Comer The Tá lá Acabou-se Uff Tá doido mano Isso aí contou como um confronto e meio até Só faltou vir o cara do machado lá Ela é bem forte Demoninhos, estou procurando um demonhol que possa ter passado aqui Talvez Se alguém se obede algo por favor me avise Olá, tudo bem? Tum 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 Não tem nada Tum 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 Estar Então Cis Tá bom, Samuel Jackson Eu to vendo ali no fundo Nossa, esse demora hein Vai acabar munição e não mata ele É a blindagem, eu não tenho munição Esse é um confronto? Comparado com o outro, esse aqui foi nada Não era aqui Era aqui pra cima Por favor Oh meus irmãos e irmãs Algo magnífico está vindo Algo verdadeiramente magnífico Se o Dungar conseguisse tocar munição Já teria salvado o mundo Com certeza Mas isso é algo que está além das capacidades dele Eu imagino o saco que vai ser enfrentado esse bicho Que bonitinho O que é que tá fazendo um relógio Do juízo final? Ah, que bonitinho É... algo disso não é pra cá. Pior que é. Tótem de benefício? Onde? Achei, achei, achei! Nossa! Ah, nem fodendo. Tava no cover da escadinha ali, mano. Guarda qualquer tiro de FBFG para o boss, maluco! O boss morre até se você soprar nele, velho. Esse negócio de ter que guardar tiro de Tawarn pra matar do boss, velho. Não é bobagem isso aí, velho. Você usa o que quiser durante o jogo e você mata o boss com o que você tem, velho. Não pode guardar tiro pra boss, mano. Oxi! Ah, o cara tá flutuando aí. Não pode isso não, meu filho. Para de flutuar. É errado, cara. E aí E aí Eu preciso de munição, eu preciso de munição. Nossa! Você! Vem cá! Vida, vida, vida! Tá! Shotgun! Cadê aquele bichinho? Vem! Vem cá! Quem é? Nós podemos guardar tiro. Vem cá! Vocês! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você Oh shit Caralho! Caralho! Ah que belezinha né velho Chega, ta bom? Acho que tá acontecendo um negócio por dentro mas não por aqui E ai remissão, beleza? Não é aqui né? Por que tem um negócio pra escalar aqui tão baixo? E ai? Óbvio que tem que vir meu amiguinho né velho É óbvio que o cachorro tem que ficar preso comigo né Opa, ta bom Sem alvo? Como sem alvo? O cara tá na minha frente Eu preciso de alguém pra me dar munição Obrigado Top 10 figuras que eu mais odeio Esse cara ali velho E esse cachorro dele Sai daqui! Caralho o cara me travou velho Ai cara que ódio quando eu fico travado nesse jogo Nossa velho Esse cara parece que te abraça assim E fala ah agora eu vou te bater É um ódio É um ódio E desse cara É um ódio São mudançando É um ódio Opa Sim Sim Mequeibilities E aí Cara, cadê o chato Nildo? Não é você Cadê aquele chato Esse aqui Nossa, mas aí também né Sobe, sobe Tá, acho que agora morreu Caralho, acertou ainda Oxi Tá indo aonde, meu querido? Eu vou morrer pra esses bichinhos aqui Ele acertou a shotgun Atirando pra frente e eu tô do lado Tudo bem né, fazer o que? 30% só Não velho, tá baixo Só do que ter esse bicho no mapa já tá em 100 Já Eu odeio esse bicho Eu odeio muito esse bicho Se o boss final fosse uma versão Dele maior eu fechava o jogo E falava assim, não quero zerar A espada vermelha A espada vermelha não funciona velho É incrivelmente imune a tudo É o bicho mais chato do jogo Que coisa Isso É... 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 Ah, cadê ele? Bom, vambora, jogo da paciência, espera ele vir pra cá, ele vai jogar o negócio, espera ele subir aqui, toma Deixa ele vir de novo Ae, 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 ae Ae, 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 ae Já emessou o negócio, depois vem atacar, tá? Tudo bem, se você não quiser atacar, ataca então Foi Jogou o negócio Toma Oh, foi LIXO De prima, né? De prima né? O que é isso? Tá, 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 lá embaixo tem um capirotão. Eu tenho espada? Salve, salve família! Seja preparado para uma grande explosão! Ok, agora é hora da famosa né? Eu estou acabando de terminar essa carreira de homem! Pera, vira, eita porra! O ódio me dá forças! Eu não tenho espada! Mas eu tenho a Unmaker! Hehehe! Pera com isso, você maluco! Minha live não caiu não né? Apareceu bem vindo a sala de chat aqui de novo! Espero que não tenha caído de novo! Não, caiu não! Mentira! Sério que caiu velho! Não foi minha internet, foi a Twitch gente! Não foi minha internet! Deixa eu ver se não zoou as qualidades da live aqui! Parece normal, hoje tá difícil hein! Bom, basicamente resumindo o que a gente perdeu aí velho! Eu explodi o cara grandão lá com 47 milhões de explosões e é isso aí! É isso que aconteceu! Na verdade, não esquece! Eu acabei de fazer isso e esqueci como é que eu fiz! Eu usei a Unmaker nele! Eu acabei de fazer isso! Caiu durante a batalha com o amigo do machado? Ah, então eu estou perdendo nada! Ele é chato, ele não merece atenção! Peço perdão! Essa vez foi a culpa da Twitch! Nossa! O cara tankou a Unmaker! Já era, trilhou a história! Ahn... Ih, rapaz! Um sepulto fortalecido! Tem um mancubus de armadura em algum lugar! Nossa! Virei poeira! Queria um cara do machado fortalecido, não é? Quão ruim poderia ser, se ele já é incrivelmente chato ou normal! Só espero que minha internet não caia amanhã durante o RPG! A semana passada caiu no finalzinho! Ah, que beleza! Onde eu estou, velho? Beleza! Eu dei dash, mas foda-se! Ah, esse filme do Leprechaun já falaram, Rafael! Mas o Returns... Tem que ver o primeiro, né, velho? A gente vai ver o Leprechaun Returns e a gente nem sabe quando ele chegou! Parece que tem quatro filmes desse Leprechaun! O João que é o cara que manda esse filme do Leprechaun aí! E aí O que você está lá? O que você está fazendo isso? A gente vai abrir o Leprechaun, eu já não vou colocar nessa minha mission.. Tirei! Nossa, ai é foda né velho O negócio, faltou um teco matar o cara e sai o alvo Nossa, que ódio que dá quando você fica travado nesse jogo Não, Gobo, ainda não estamos no boss, a cat é a emoção Quando chegar no boss aparece uma barra gigante na tela BOSS 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 Não, não, não Ah, eu adoro esse cara, eu adoro esse cara, esse cara ele é, olha, esse cara, o que dizer desse cara? Que eu mal conheço e considero pacas, velho, pô, que cara incrível, né, velho, ele sempre pega o melhor momento pra aparecer, ele é incrível, incrível esse cara, nossa, esse cara do machado, velho, nossa, eu queria pegar a pessoa que inventou esse cara do machado e dar um abraço bem gostoso nela, porque ela merece, velho, porque ele consegue ser chato, velho. Nossa, cara, e eu achei que faltava só uma missão pra acabar, inocente, exato, um abraço bem forte por trás pra ele sentir o impacto do quanto que eu gosto desse bicho, já perdi toda minha vida pro ácido do cara no chão, vambora. Eu não tenho nada, eu não tenho nada que tá acontecendo na terra desse jogo, mas precisa entender, é explosão, tiro, papapapapapapa, oxe, dum. Chega amigo, acabei de me aborrecer Eu errei, meu amiguinho já está aqui me esperando Ele me ama, ele me ama, pelo menos que não é recíproco Galera, só quero matar vocês para poder matar o cidadão que está atrás de mim Ah, velho, é o cachorro, o cachorro Cachorro do caralho, o cachorro do caralho, o filho da puta Você está vivo ainda, esse cara é incrível O cachorro está vivo ainda também Eu quero morrer Você pode até ser o mestre do escudo aí, meu amigo Mas você não está com 50 granadas nem pudendo E aí você vai ver que está caindo Na sua cara, otário Na sua cara de novo Na sua cara de novo Não Não Mano Caralho Caralho Está bem Não é possível ver Não é possível chocar atrás de mim Está bem Tá perto de ativar o modo sério Está na hora de ativar o modo sério Sinto muito por vocês terem que ver isso E aí 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 Sério, recomendo todo mundo jogar de jogo. Super terapêutico. Chega aqui depois de um dia de trabalho, joga essa maravilha. Amigo, use a imaginação para aumentar o ódio. Apenas isso. Tem que fazer a famosa aposta agora. Tá ídolo do pecado. Destruiu todas as peças de armadura do ídolo do pecado para desabilitar essa carapaça de energia protetora. Atirar na carapaça de energia exposta não causa nenhum dano. Ok. Pera aí. Nossa! Algo disso aqui não vai ser fácil. É... 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 Como é que a gente vai esquivar... Caralho, mas eu morri uma vez do boss e já me deu armadura. É, quem botou de prima já era. A sua sorte já foi que você não colocou o valor que você quer apostar, então não contou. Acho que eu deixei 5 minutos para apostar, viu? Então, apostem logo. Caraca, a Mega apostou 5 mil, velho. Enquanto eu enviá-la. Pera, como é que eu esquivo disso? Ok, não é assim. Eu acho, né? Não é assim, Dá para dar um tiro de BFG nele? Nossa, não tira quase nada. A gente destruiu a cara dele. Nossa, o bicho é muito ignorante. Não quebrou? Ok. Uau, vamos pular aqui no limbo. Vamos pular no limbo porque esse soco que ele acertou realmente é incrível. Ah, não toma dano no limbo, que legal. É um paint inteiro e não destrói. Óbvio que tem um de você vivo. Vai acabar com essa ação. Toma essa ação! Não tem problema! Hum, não vem! Não tem problema! É o capitulo aqui! Tem que virar de mim aqui. Não tem problema! Tem que jogar. Não tem problema, não tem problema! Tem que jogar. Não acertou o BFG, que incrível! O BFG agora tirou 2 vidas, porque o pain já estava destruindo. Só queria dar um socão, mas não dá para dar um socão aí. Aí você dá! Pouca saúde, só se for de comer cheeseburger, porque não tomei dor de ninguém ali. A do braço acho que foi, né? Acho que é essa daqui não. Tchau, tchau! Acho que foi as duas do abdômen Eu estou muito maior de onde você está socando meu querido, como você está acertando isso? Nossa cara, que bochoto cara É, armadura do braço também Foda-se Um soco eu morro, vambora Cadê o capiroto que está lá atrás de mim? Se você parar de bloquear a armadura que tem que destruir, será muito mais fácil para nós dois Destruiu, destruiu Falta uma Falta uma Foda-se que pariu Foda-se que pariu Foda-se que pariu Meteu sumidão Agora que sua armadura foi destruída completamente o corpo está exposto, não se importa E encarre com esta luta É, esse é o plano eu acho Caralho Nossa mano A tira destruiu oito partes do corpo do ídolo do pecado Ok, nossa vai ficar lindo depois pelo visto Salve, salve amiguinho, olha quem está aqui de volta Agora é round 2 Agora é round 2, por favor que eu não tenha que voltar do começo depois de morrer aqui Porque eu vou morrer aqui com certeza Sai da frente caralho Nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não sei, não sei, não sei Aaaaaaah Eita, o cara mandou ali o pentagrama em cima de mim Estou mirando no peitinho direito Estava no peitinho direito Estava no peitinho direito Peitinho direito primeiro Estava tirando Tinha caído? Ah, como assim não deu para Executar Gostei disso não Que isso? Beleza Não, eu morri no ar Foi tão bizarra essa morte que eu morri no ar Não sei o que aconteceu Nossa Ainda bem que ele abaixa a cabeça Nossa, ainda bem que ele abaixa a cabeça Não ia pegar Eu já ia dar uma leve tiltada que ele não ia pegar aqui a parada Aquele ali é um full heal que está ali em cima Agora que eu percebi Eu vou quebrar a parede, mas depois de matar esse cara aqui Que isso É perigua Tipo 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 Nossa, o bracinho do cara está como? Pós-noite de novembro, né? Nossa, olha o osso! Caraca, está acabando o mundo aqui! Meu Deus do céu, pega a raia solar, vai ver que eu me escondi sem querer Para de me seguir, velho! O que é dele? O que é dele? Está escondendo de mim, rapaz! Pois você não conseguirá, porque eu tenho uma minigun Ele vai socar, ele vai socar, ele vai socar! O que é que ela disse? Meu Deus, cadê eu? Cadê eu? Meu Deus, não! Filha da puta! Filha da puta! Vira pó! Vira pó você! Pedaço de merda! Vamos lá! E tem! Calculado, será? Isso é certinho no peito esquerdo mesmo! Quer dizer, direito no caso! Está chovendo tudo! Eu vou me esconder! Eu tenho medo de chuva, de fogo! Aqui eu estou bem, aqui é minha casa! Ah não! Meu amigo, você está vendo que eu estou matando um boss? Você quer mexer o saco? Eu tenho medo! Eu tenho medo! Eu tenho medo! Ele deu dois tapas, mano! Só pode dar 1 tap contra as regras! Ah, velho! Não é preciso que tenha outro bicho desse! Vai dormir muito, mano! Vai, vai, tchau, tchau! Vira duas fatias aí! Deixa o braço parado, velho! É foda, né? Eu morri, eu morri! Nossa, eu morri muito! Um tapa não é gostoso, foi isso que eu tomei ali para morrer! Morri para o aftershock da poada que me jogou para fora do mapa, velho! Show de bola! Primeiro passo é pegar os tiros de BFG para acelerar o processo! A gente manda um tiro, vai pegar o outro! Qual que quebrou? Qual que quebrou? Ae! Foi duas! Why won't you die? Munição! Ah, o cara fugiu, queria ter ganho nada desse cara aqui, mas eu sou Miles. Não vou pegar o Furryu agora não, vamos deixar pra ele não bater o desespero, que no caso vai ser daqui 2 segundos, pelas minhas contas. Alguma coisa na minha frente, mas me liga. Despertar! Despertar! Oh, porra! A Sparks! Vira parê, parê Queria falar purê, falei parê É isso ai Coisa que a gente fala no momento de desespero Mas não virou pra ter essa cara ainda Calculated 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 Agora vem todas as cobras do mundo Estou enfrentando Orochimara Aparentemente Agora seria uma boa hora pra que ele furiu Só falando assim É agora, furiu Forças, furiu O que está acontecendo? Está chovendo tudo Boa noite Acho que eu quebrei a cabeça Acho que eu quebrei a cabeça Por aqui que eu não peguei É o raio solar, é o raio solar Tchau Corre, espécie É o raio solar Tem noção de é tudo Como a gente tem que ligar Como a gente tem que ligar Mas por aqui eu descer A gente tem que ligar A gente tem que ligar Poxa, explodiu a cabeça dele... Atirando na barriga? E vamos ficar lá em baixo que tal? Olha que o mundo está acabando lá em cima... Tem mais uma... Ah, espera aí... Costeira nas costas, não dá para jogar costeira nas costas... E com um mosquito na minha mesa, sai mosquito? Desgraçado... Falta a janela aberta... Por isso que estou perdendo... Agora estou bem... Agora está valendo... A vontade começou agora... Ai, caralho... Não, não... Brincadinha, pegadinha... Um... Por que... Vai para tocar... Pegar... Novo eu, vamos... Não, vamos... Não, vamos... Mais um cara! Chega! Gastei espada no bicho errado! Parou aí hein! O portal salvou minha vida, obrigado! Ainda bem que eles colocaram esses portais estrategicamente pra me ajudar aí! Como você é feio! Destruí cinco partes! O que eu achei aqui? Qual parte dele que ainda está inteira? Espera aí que está caindo o raio solar, o Hyper Beam, como vocês quiserem chamar! O braço direito! Como é que eu acertava direito? Nem fudendo que eu acertei! Não é impossível de acertar! Para quieto esse braço! Parece que é um adolescente de 15 anos! Ou até menos! Tem! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, caramba! Ainda está chovendo bola de fogo? Ah, mas está difícil acertar esse braço aí né velho? Acertei! Destruí? Eu acho! Sai fora! Eu quase morri, mas tudo certo né velho? Nossa, eu não tenho munição de nada velho! Cadê meus amiguinhos da munição velho? Ali eles ali ó! Calma Hit! Segura a munição! Estou chegando! A barriga! É muita barriga senhor demônio! Ah velho! Eu vou atirar nele e ele começa a destruir o mundo velho! É foda! Nossa, eu vou tomar tudo! Eu vou atirar nele e ele começa a destruir o mundo velho! É foda! Ah não! É o peito esquerdo ali dele! Sai da frente caralho! Nossa, que beleza né? Morri! Não! Falta uma parte! Falta uma parte! O jogo hoje eu sei que preciso destruir as outras partes! Não precisa ficar me falando! Beleza, o cara morreu por fogo! Aonde que é a última parte? A cabeça? Tomara que seja a cabeça que é mais fácil de destruir! A menos quando ele vem te dar o tapa! Eu destruí! Eu destruí! Eu destruí! Eu destruí! E agora? Eu destruí! Entra-se! Eu destruí! De prima! Eu destruí! Peraí! Eu destruí! Peraí! Acho que a gente devia ter dois nessa bossagem pra ter graça, porque em um só não deu o desafio Paramos em 13 eu acho, não foi? 13? Cê é louco o cara, velho! 12? Beleza Reap and Tear 12 ou 13 tá no mesmo range do prêmio E sua determinação Sua espada Você permanece Matar o demônio é fácil, quero ver, mas vai resolver o Brasil Caralho, mano Jogaço Jogaço Com caps lock em todas as letras Jogaço, velho Muito bom, mano Puta merda, velho Alguém morreu aí Stephen Ashe, não sei quem é, velho Infelizmente mais Fs no chat para Stephen Ashe, não sei quem é Descanse em um lugar que não tem demônios, velho Jogaço, mano Tigre sonora, velho Fenomenal Jogabilidade Fenomenal Demônios Tudo um pau no cu do caralho Que eu quero explodir a cabeça de todos 50 mil vezes E é isso que você faz no jogo Que você tem que ser o Doomguy com ódio Mas enfim, não vamos prolongar muito O jogo tá no Game Pass aí Agora que a Bethesda foi vendida para a Microsoft Então quem quiser jogar Tá no Game Pass É só pagar um Game Pass aí Acho que é 5 reais no primeiro mês Pro PC Então vale muito a pena pra jogar Doom Já que o jogo é mais de 100 reais aí Se você não pegar em promoção nenhuma Mas pra você que estiver vendo isso aqui no YouTube A gente vai encerrar por aqui Então obrigado por assistir Deixa seu like Se inscreva no canal Até a próxima e falou Tchau